Jogando agressivo na NUC em um round de eco, o Art surpreendeu a Ince e venceu essa rodada sozinho. Se você quiser ganhar um dólar pra estar usando no CSGOFAST, é só clicar no link do comentário fixado embaixo desse vídeo. Fazendo login, o dinheiro já aparece. Lembrando que no CSGOFAST você tem apostas em jogos profissionais, duelos PVP com outros jogadores e muito mais. Esse é um dos sites que tá há mais tempo no cenário e realmente vale a pena você testar. Entre no site e use o cupom SCOUT ou clica direto no link da descrição. Sem mais rolação, seja bem-vindo ao canal SCOUT FPS, eu sou Yasuki. No vídeo de hoje eu vou mostrar as jogadas mais agressivas do CSGO. É um compilado com jogadas do Art, JW, Zayu, entre outros jogadores. Se você gosta desse estilo de vídeo, inscreva-se agora aqui no canal pra acompanhar os próximos conteúdos. Na CS Summit 4, a Vitality e a Ince se enfrentavam valendo vaga na final. No round que garantiria a vitória pra Vitality, Zayu rushou de álcool pra garantir o round ao seu time. No primeiro mapa das quartas de final do Major PGL de 2021, Perfecto agressivou fundo e facilitou a vida da nave. Na semifinal da DreamHack Open de 2017, o time da Immortals, no 15x13, decidiu avançar no meio, com o Boltz e KNG surpreendendo muito o time da Fnatic. Mais uma vez o Art, na Nuck, dessa vez contra a Liquid. Ele pegou uma kill pra cima do Steven e sabendo que os adversários não iriam esperar por isso, ele rushou e pegou todo mundo desprevenido. O que é que todos falam, espera, realmente? Quando eles entraram, parece muito mais válido agora, certo? Como esse time se juntando, é uma unidade muito forte, e eu quero ver 5 mais anos de fúria, para o que eu estou preocupado. É também uma equipe de rebuilding para o M.I.B.R., para finalmente nos dar o time que queremos, mas veja o Art, mano. Ele ainda está na atenção agora, mesmo com a huge news breaking. Ah, ele está só breaking down Team Liquid, ele ainda está trabalhando, e ele está na 4ª, meu Deus! Zayu, jogando em stream na Mirage, fez parecer fácil avançar sozinho no Hélio. Na Dust2, em uma partida entre Nip e Godsent, JW resolveu rushar meio com sua AWP. A maneira tranquila que ele conseguiu fazer isso, mostra como a Nip não esperava essa jogada. Camelastro de novo. Mas eu não estou muito atingido a ela, porque... Oh, meu Deus! Ok. Ok, então... Oh, JW, ele está vendo... Oh, meu Deus! James, o que está acontecendo? Eles estão todos mortos! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Depois de perder o round de pistol, Peter forçou uma scout, e saiu eliminando todo mundo do time adversário. Ford Eagles, e o scout, Mike. Feeling kind of coolly with the dualies. Peter, though! Ripped Cooper's head right from its shoulders, but shake Zula! Never mind, 1 and done. Peter, on the scout. We know he can be nuts. He's so good! Em uma partida que estava fácil para o time da Tyloo, Sambari agressivou com sua AWP, acabando com qualquer chance do time da Five Power. Eu vou ir para a cama, eu vou comer um dinheirinho com a minha família, eu vou fazer todas essas coisas bonitas. As coisas importantes na vida também. CS é importante. Eu vou comer através dessa fome, um bom doble aqui, e... E os seus headshots estão em 3 e 4, e maravilhoso! Em 2015, num campeonato da Cevo, Virtus.pro e Cloud9 se enfrentavam. Precisando pontuar, Freakazoid abriu sozinho o Bombe B da Trem, e trouxe alguma esperança ao seu time. Oh, Freakazoid! Com certeza, essa é uma das jogadas que mais definem o estilo de jogo agressivo do ART. Antes de mostrar ela, não se esqueça que o CSGO Fest está dando um dólar para quem fizer o login usando o link do canal. Acesse lá, que vale a pena. O trading o position so perfectly. CTS will, however, have another buy. E s not the end of the world, just... EMP! This is against aggression into mid. A quick headshot onto Moost. He's even gonna go jumping into the window. He's gotta be careful because me who... Waiting on the other side. But of course, ART wins that battle as well. Can Nifty trade in? Eu sei que ele não pode, o Art está em uma peça absoluta, deixando apenas dois jogadores estando e o que? Aça-o. Clica-os todos. Há apenas um homem em seu caminho, e o Art vai fazer o trabalho todo em sua mão. Maus esportes contra a NiP. O jogador Dexter fez um entry perfeito para o seu time. O Norx abriu a conta, e o Dexter está pegando as coisas em suas próprias mãos. É enorme! Absolutamente colossal de Dexter! Na Ancient, Art fez uma jogada muito importante que daria início a um comeback histórico contra o time da G2. Ele avançou com só CZ no round forçado e fez isso. O Fer, atualmente na Imperial, sempre foi considerado um dos melhores jogadores brasileiros no CSGO. Pensando nisso, no último vídeo do canal eu mostrei 15 vezes em que o Fer provou seu melhor jogador BR. assista esse vídeo clicando no card ou no vídeo que está aparecendo na sua tela. Por hoje é isso, fique bem e valeu! Tchau! 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 Tchau!